Olá, assista agora ao Jornal Panorama, traz as principais atividades do Parlamento Capixaba. Diversas iniciativas surgidas no campo acadêmico e no legislativo buscam incentivar a participação das mulheres em ambientes variados, como no esporte e no campo científico. Um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo oferece cursos na área da computação e robótica para meninas do interior do Estado. 11 de fevereiro é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas para dar visibilidade às contribuições femininas nas áreas de pesquisa científica. Para marcar a data, o Jornal Panorama ouviu a professora e pesquisadora do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, Márcia Gonçalves. Eu sou a coordenadora do projeto Corte de Love Lace, que é um projeto parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. A Corte de Love Lace é uma referência à Condessa Arda de Love Lace, considerada a primeira programadora do mundo. Atualmente, a Corte promove ações de ensino de computação nas escolas públicas estaduais do interior capixaba. Então, nessa iniciativa, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, nós temos levado o ensino de pensamento computacional, programação e robótica para as meninas do interior capixaba. O grande diferencial da Corte é a sua inovação, uma inovação que é construída através da ciência, da extensão e do ensino. Nesse dia tão especial, que é o Dia das Mulheres na Ciência, nós gostaríamos, através da nossa Corte de Love Lace, homenagear todas as mulheres do Estado, do Brasil, parabenizando por todas as construções científicas que foram desenvolvidas ao longo da história e, principalmente, homenagear a nossa rainha, a Ada de Love Lace, que, com seu potencial brilhante de matemática e também de imaginar que ela herdou dos seus pais, ela possibilitou que todos nós, hoje, utilizássemos os computadores de uma forma não apenas voltada para as contas, mas, principalmente, para as relações humanas. No Parlamento Capixaba, a deputada Irine Lopes é autora do projeto de lei que cria o prêmio Meninas Olímpicas, a ser concedido pela Assembleia Legislativa às estudantes de escolas públicas que participarem de Olimpíadas Científicas. O objetivo é reverter as estatísticas que apontam que apenas 10% de meninas são premiadas em eventos deste tipo no Brasil. Irine acredita que o incentivo à participação feminina em Olimpíadas Científicas pode aumentar a representação das mulheres em postos estratégicos da sociedade. Esse projeto é o que nós chamamos de ação afirmativa, ou seja, nós, mulheres, temos procurado desenvolver ações que nos coloquem em condições de igualdade com os homens. Então, assim, já há constatado, através de pesquisas, cientificamente confiáveis, de que nós temos dificuldade de ascender no mundo científico. Há preconceito, há falta de investimentos. Então, nós aprovamos esse projeto porque meninas olímpicas são as meninas, o incentivo, através do reconhecimento de prêmio, para as meninas que participem das Olimpíadas, seja de matemática, seja de qualquer outro ramo da ciência. Então, para nós, foi uma conquista muito grande. Eu acho que todas nós, mulheres, temos que comemorar. Projeto em tramitação, de autoria do deputado Bruno Lamas, pretende reduzir a pobreza no Espírito Santo. O parlamentar propõe ações a serem implementadas pelo Estado a fim de modificar as condições de vida dos mais vulneráveis. A responsabilidade social do poder público no combate direto à pobreza. Nós sabemos que, infelizmente, muitos brasileiros, capixabas, e aí eu me refiro aqui ao nosso Estado, vivem em situação da linha da extrema pobreza. São pessoas que vivem com pouco mais de R$ 100,00 por mês, que dependem de programas, tanto do governo federal, quanto do governo estadual. Nós temos aqui no Estado, por exemplo, o Espírito Santo é o único Estado da nação que tem um programa próprio de complementação de renda, que é o Bolsa Capixaba. Nós estamos arrochando essa política pública. A proposta que começa a tramitar na Assembleia, ela tem uma meta clara de reduzir a pobreza no nosso Estado. Porque nós queríamos exterminar, nós queríamos acabar, mas isso é quase que impossível. Então nós precisamos reduzir drasticamente. E a forma de se fazer está proposta no projeto de leis. Com ações pontuais, tanto orçamentárias, é preciso que o governo do Estado despreenda um orçamento maior para a pasta da assistência social, aprimorar os programas sociais, para que as pessoas possam ter acesso, desde a informação até aos programas de qualificação, é um conjunto de ações com o objetivo, claro, de reduzir a pobreza, de responsabilidade social. A matéria também vai alcançar a questão de pessoas que moram em áreas vulneráveis. Nós vivenciamos agora nas chuvas do Brasil inteiro, não só no Espírito Santo, mas principalmente em Minas e São Paulo, dezenas de pessoas perdendo as vidas. Então essa matéria também chama a responsabilidade social para que o poder público possa investir em moradia. A Comissão de Agricultura reuniu as polícias militar, civil e diversos produtores rurais para discutir ações visando a coibir os vários tipos de furto que vem ocorrendo na região noroeste do Estado. A deputada Janete de Sá, presidente do colegiado, falou sobre o encontro que aconteceu em Nova Venécia. Nossa participação como presidente da Comissão de Agricultura foi decisiva nos esclarecimentos necessários a essa reunião que aconteceu no dia 9 de fevereiro, numa quarta-feira à noite, aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Venécia para tratar sobre o furto de gado, pimenta do reino, de café, de defensivos agrícolas, de bombas no noroeste do Estado, especialmente na região de Nova Venécia, Vila Pavão, Boa Esperança e todo o entorno. As pessoas estão alarmadas com essa situação. O doutor Monteiro, que é o subsecretário de segurança e da área de inteligência, orientou as pessoas lesadas a fazerem o boletim unificado das ocorrências. As pessoas que tiverem dificuldade de fazer o boletim online devem procurar a delegacia local, devem também fazer as denúncias pelo 181. O 181 é uma ferramenta que não identifica o local de onde a ligação surgiu e passar a lista dos possíveis criminosos, das pessoas que podem estar cometendo esses delitos. Também pelo 181 é possível passar fotografias através do WhatsApp, fotografias, evidências, tudo que as pessoas tiverem, elas devem passar. O Diário Oficial da União trouxe uma relação de parques que serão desestatizados, entre eles, o do Caparaó. O Parque Nacional do Caparaó vai ser entregue à iniciativa privada. Decreto publicado no Diário Oficial do dia 8 de fevereiro inclui a unidade de conservação no Programa Nacional de Desestatização. O parque abriga o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país, com quase 3 mil metros de altitude, e está localizado entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Cerca de 80% do território, que é de 31 mil hectares, encontra-se em terras capixabas. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas deixa vocês com imagens do cartão postal de Vitória, o Morro do Penedo. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você. A manhã, mais perto de você. A manhã, mais perto de você. Caso forum, A manhã, mais perto de você. Doce a carreira, mais perto da parte da infância. Legenda Adriana Zanotto